Eu salto a igreja com a paz do Senhor Eu convido todos a ficar de pé Eu vou, agora nós vamos cantar o lindo E antes disso eu vou ler um versículo Os irmãos que podem, abram sua bíblia em João 4, versículo 24 Deus é espírito e por isso os que o adoram devem adorar Espírito e liberdade Então nós vamos adorar o nome do Senhor e do nosso Espírito Amém? Glória a Deus! Glória! Glória a Deus! 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 Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome esteja Vem, 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 virar Vem, 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 virar Essa casa é sua casa Só deixando Seu amor pra você Jesus Essa casa é sua casa Só deixando Seu amor pra você Jesus Essa casa é sua casa Só deixando Seu amor pra você Jesus Essa casa é sua casa Só deixando Seu amor pra você Jesus 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 Amareça, humilhante ou limpeza É nesse lugar, é nesse lugar Amareça, humilhante ou limpeza É nesse lugar, é nesse lugar Amareça, humilhante ou limpeza Amareça, humilhante ou limpeza Amareça, humilhante ou limpeza Amor, aleluia A presença dos homens, a presença dos santos Eu te louvarei, te louvarei Quem quer o ar, o seu bruto e a vitória Eu te louvarei, te louvarei Toda a terra, o seu bruto e a vitória Amor, aleluia Toda a terra, o seu bruto e a vitória E a vitória, a vitória Eu te louvarei, te louvarei Eu te louvarei, te louvarei A presença dos homens, a presença dos homens O que é o que é o que é o que é o que é? Aleluia Quando a festa vai surgir Uma glória me gerar Se eu virar um novo sol Aleluia Aleluia Na presença dos olhos Na presença dos anjos Eu sei que eu te louvarei Te louvarei Eu estou em guerra Você foi minha vitória Eu te louvarei 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 Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe!